A gente fala agora de obras, de investimentos, porque a área que pertencia à Antiga Noroeste do Brasil, a NOB, tem recebido vários empreendimentos e a ideia da Prefeitura é transformar toda esta área na região da cidade em um grande centro comercial. Acompanhe a reportagem. Aos poucos, o trecho urbano da área que serviu de passagem dos trens da Antiga Noroeste do Brasil vai tendo nova ocupação. Na semana passada, a Prefeitura inaugurou a Central de Abastecimento da Agricultura Familiar. O prédio recebeu investimento de mais de um milhão de reais proveniente de repassos da esfera federal, estadual e municipal. A central vai funcionar todos os dias, mas neste momento apenas para atender as demandas da merenda escolar, bares, restaurantes, pequenos mercados, cozinhas industriais, sempre na forma de atacado. E terá como finalidade ser um entreposto para a entrega de mercadorias dos pequenos produtores rurais. O novo shopping popular também já está em construção nesta área, ao lado do prédio da Feira Central, construída na mesma área. A Prefeitura já instalou o terminal de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo em um dos barracões da Antiga Ferrovia. E vai construir também a Cidade Luz, um espaço que será utilizado para eventos e exposições artísticas e culturais. Uma escultura com formato das três lagoas da cidade também foi construída nesta área, que está recebendo asfalto e o calçamento. Durante anos, esta área na região central de Três Lagoas ficou abandonada, tomada pelo mato. Mas hoje a realidade é outra. Vários empreendimentos foram edificados aqui no local. E devido a esses empreendimentos, segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, esta área vai se transformar num grande ponto comercial da cidade. Realmente, esse local vai ser o maior centro comercial. Hoje nós já temos um grande pointer turismo, que é a nossa feira central. Como eu disse, ela é modelo, não somente ao nosso estado, aos demais outros 78 municípios, mas aos 26 estados da federação. Ela é modelo. Em breve, nós já estamos também já com início das obras do Shopping Popular. Então, essa região, um algo vai atrair outro. O cliente do Shopping Popular vai chegar para visitar a feira. Ele vai passar a ser cliente da feira. O cliente da feira vai visitar o Shopping Popular. E assim sucessivamente. Com certeza, aqui vai ser um ponto de encontro dos amigos e fortalecimento de todos os pequenos, seja o produtor, seja o comerciante, para realmente fomentar ainda mais a economia e geração de novos empregos.